Alô amigos da TV Ipuyuna, breve por a qual nós estamos aqui no estádio Genésio Dora Ramos, onde daqui a pouco teremos um jogão de bola. Congo Futebol Clube versus Camarões Futebol Clube. Pela oitava Copa Central Telecom de Futebol Amador da cidade de Ipuyuna. Hoje é a estreia do Congo Futebol Clube, a vitagem do senhor Bruno García, famoso Bruno Guilherme. Muita merda, né? Ó, tem dois... Ó, Marcelo! Ó, o Marcelo e o Roberto hoje não tá bom, viu Beto? Gol do Congo, Renato. É, gol aí do Camarões, aí a bola alçada lá na grande área, o... O rapaz lá, o 6x0 travante, o 9, lá só cabeceou pra dentro. O Marcelo nem não viu. Futebol é interessante, você viu? Um que chegou umas três vezes lá e não fez o gol, o outro foi uma vez lá e fez. Ó lá, fez a guarda lá. Boa defesa do goleirão lá, viu Beto? Uma grande defesa, o branco. O goleiro Matheus ali, uma bola de gol mesmo, ele chegou lá no ângulo mesmo. Agora vai fazer o goleiro Matheus! Ó, dois, aqui, as costas! Ei! Ei! Você tá colocando um velhador, você não vai passar o goleiro. Basta o goleiro! 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 Fácil, fácil pro goleiro lá, né? É, é, é! Ô, rapaz, ele jogou só as unhas na lateral. Ah, rapaz, quem que sabe o que é? Fácil! 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 Aí, ADihuldo! Vai pra cima, ADihuldo! Tá vendo, né? Tava no bico da pequena área e errou, é? Vai, Marcelo! Vai, Marcelo, vai, Marcelo, vai, Marcelo, vai, Marcelo! Vai, Marcelo, vai, Marcelo! Vai, Marcelo, vai, Marcelo! Vai, Marcelo, vai, Marcelo, vai, Marcelo! Oh, grande defesa do goleiro, rapaz, grande defesa do goleiro lá do Camarões, né? É, o Roberto já tinha caído lá, mas o menino lá, o filho do Zezé, tirou de cabeça, né? Vamos ver o que vai dar essa, tomara que o Roberto sai nessa e pega. Aí, meu amigo, meu filho, mas largou, cara! Sorte que o Bec tirou, cara! Quase que o goleirão Roberto entrega o ouro! O Bec salvou! A bola já tava na mão dele, soltou! Puta que pariu, passou na frente do gol, ninguém fez o gol, cara! É, tentaram jogar no ensaiado ali, mas não deu, é? Se tivesse no meio, podia ter roubado essa bola, né? Ó, Roberto, segura essa coisa aí, meu filho! Você não treina, não vem no campo treinar! Ô, defesaça do goleiro, o cara sozinho! Foi desprecente, ao invés de tocar pra valer, ele tocou devagar, pegou o goleiro e tirou com os pés! É, o goleiro Roberto conseguiu atirar pra escanteio, velho! Ainda bem, né? A bola... Aê, goleiro! Parabéns, Roberto! É isso aí, meu filho! Teu pai pediu pra você segurar, e você segurou! Ó, pra cá continua 2x1, Congo, né? É, foi direto pro goleiro, o goleiro rebateu lá, o goleirão rebateu, né? É, o goleiro Roberto pegou em dois tempos, na bola difícil, na bola rasteira, ele soltou na primeira e pegou na segunda, né? É, escanteio, né? É, escanteio, né? Tá sozinho, velho! Isso, faz a cena aí que você ganha mais! Olha lá, é, quem sabe vai fazer o terceiro agora, né? Olha lá, tá lá! Figueiro, terceiro lá, 3x1 para o tipo do povo, é? Agora, vamo lá! Vamo lá, Hélia Júnior! Deu pênalti, rapaz! O Luizão deu pênalti em cima do Éder Júnior, né? Então... É, é o quarto gol! O goleiro foi bem, até foi na bola, mas não conseguiu chegar... Congo, 4, Camarões, 1! Nós estamos aqui com o goleiro Matheus, do Camarões E, na opinião da gente, ele foi o destaque do jogo, hein? Apesar de ter perdido de 4x1 Matheus, fala pra gente o que você achou do jogo aí Foi um jogo muito bom A equipe nossa jogou bem, mas não... Infelizmente, não saímos com a vitória Mas deu um jogão, jogando de bola mesmo Isso aí, tá aí o que o nosso amigo falou aí Infelizmente, não demos O jogo foi sair com a vitória, mas tamo lá Obrigadão, valeu aí Valeu, Matheus, parabéns aí Obrigado É, viu? Nós estamos aqui com o Éder Júnior, do Congo Vai falar pra gente do jogo aí Éder Júnior, o que você achou do jogo? Eu já sei que você recebeu bastante falta lá, hein? Foi um jogo muito difícil A equipe do Amanduá, a gente já se conhece E sempre é um jogo difícil, um jogo de muita falta Dos dois lados Mas nós conseguimos sair com a vitória Tocamos bastante a bola Mas foi um grande jogo E esperar agora os outros adversários Que a gente precisa ganhar mais um jogo pra classificar